MÚSICA GRANDE MOMENTO Finalmente saiu, hein? Linhagem Geek na área! E aí, galera, tudo beleza? Chegou a hora do brabo! Tô emocionante de falar isso, cara! Que incrível! O primeiro trailer que nós vamos reagir aqui do filme do Stallone na história da linhagem Geek. Cara, que legal, que legal! A gente já tinha trazido informações sobre o Samaritano. Sim. Mas dessa vez saiu o trailer e eu quero aproveitar e agradecer aos seguidores. Vocês que estão no Twitter, vocês que estão no Instagram, grupo dos membros. Bombardearam a gente com esse trailer. O trailer foi realmente emocionante e chegou a hora. Nos altos dos seus 73 anos de idade, Sylvester Stallone chega pra fazer o seu filme de super-herói. É, ele sempre quis fazer, né? Ele já deu uma entrevista que sempre quis fazer, só que não achavam que ele tinha o jeito, né? O biotipo ele tem, né? É. O biotipo dele tem. É que ele é muito marcante, né? O Stallone é muito marcante, ele não tem aquela... tem uma cara quadrada, mas não tem... A galera não gosta da voz dele também. É, a dicção, a questão da dicção. Então, que sempre foram empecilhos na carreira do Stallone. Mas aí, o tempo é o senhor de tudo, né? Então, nós temos agora o Stallone com 73 anos fazendo o seu filme de herói, que parece que vai ser algo bem diferente. E o ponto fraco aqui da linhagem é o Stallone. Não vi, já amei. É o Stallone. A gente é fã, crescemos vendo o Stallone na televisão, alugando filmes do Stallone. Gravando. Indo pra academia por causa do Stallone. Então, é uma influência brutal. E a gente fica muito feliz aqui de ter um filme do Stallone novo pra gente colocar aqui no nosso canal, que também é novo. Porque fizemos só o Rock 4, o Rock vs. Drago, o director, o Stallone Cut, né? Stallones Cut do Rock 4. E agora, teremos aqui o Samaritano, o novo filme do Stallone, que vem direto na Prime Vídeo. Novamente. Novamente a Prime Vídeo, sabendo mexer a peça do tabuleiro cultural muito bem. E hoje é o streaming que tá mais... É o streaming que tá propiciando mais obras, cada vez mais interessantes e variadas. Não, e vocês percebam... Olha só pra nossa cara. Tá vendo essa cara aqui, ó? É a carinha do não vi, já amei. É a cara do não vi, já amei. Mas mesmo assim a gente não... Tem a cara da lacrata e tem a cara do não vi, já amei. Mas mesmo assim a gente não consegue ser o não vi, já amei, do jeito profissional da internet. É, não. O jeito profissional... Esse a gente tem que fazer muita faculdade e curso pra conseguir. É, exatamente. O jeito profissional... Vocês sabem como é que é o jeito do não vi, já amei. O jeito profissional... É... O título é assim... Painel novo da Marvel. A Thumb é o cara assim, ó. Esse é o profissional. É... Mas quem sabe um dia a gente aprenda, né? Vamos lá, galera. Eu vou adiantar aqui. Eu vou fazer o... A profecia. Profecia de Gabriel Alba. Ó, escuta os raios e os trovões. Será o filme do segundo semestre, hein? Tomara. Pode imprintar. Pode imprintar. Eu torço. Pode imprintar. Eu torço pra quem gosta de futebol. É o narrador. Eu esqueci o nome desse narrador. É. Que é o narrador que fala... Pode gritar. Quando eu dou. É o da Amazon Prime, né? É o da Amazon Prime. Também que passa futebol. Eu tinha esquecido, né? É. Olha só. Voltando aqui ao texto. Olha só, Gabriel. A Prime Video. Com esse montante de séries variadas. The Boys. Aí você tem o Terminal Lister. Aí você tem o Richard. Você tem o Samaritano. Aí você vai ter o Senhor dos Anéis. Que vai dar uma destoada. Que vai dar uma destoada. Mas tá ali, tá? E você tem o futebol, cara. Então, realmente, a Amazon Prime... E é o streaming de valor mais barato. Então, a Amazon Prime, ela tá dando uma passada... Tá mostrando como é que é o... Como administra. Sabe o atletismo? Quando o cara tá uma passada na frente, que parece pouco mais no esporte, é muito. É. A Amazon tá fazendo exatamente isso. Bom, galera. Essa nossa introdução longa, mas merecida. Porque nós já amamos muito esse filme. É justa. E eu quero aproveitar e falar com você. E pedir que se inscreva no canal. Pra ficar legal. Se ainda não é inscrito aqui na linhagem. Só o fato de você se inscrever já ajuda muito. Quer ajudar mais um pouco? Triplo C. Curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem. Estamos com novos modelos aqui de trajes da Loja da Linhagem. O link tá aqui na descrição. Lojadalinhagem.com. E eu quero chamar agora André Alba pra falar sobre o nosso momento BP Select Zero Lacrate. Zero Lacrate. Pra quem não sabe, BP Select é o serviço de streaming do Brasil Paralelo. E aqui é muito simples. Nós temos vários catálogos. Filmes, documentários, né? Muitas coisas aqui. E vamos dar uma dica do que tem na BP Select. E a nossa dica de hoje, Gabriel, é... Aconteceu naquela noite, comédia romântica de 1934. Um clássico de Frank Capra e Clark Gable. Que é o nosso querido Guilherme Freire, ama o Frank Capra. Ele ama o Frank Capra e ele tem um quadro do Frank Capra no escritório dele. É. Vamos para a sinopse aqui. Ellie Andrews, a filha de um milionário, foge de casa quando seu pai não permite que ela se case com o seu pretendente. Nessa fuga, ela conhece Peter Warren, um charmoso jornalista desempregado. E os dois acabam se aproximando de forma relutante. Ellie acaba aceitando a ajuda do jornalista. Na BP Select, todos os filmes são selecionados cuidadosamente pela Curadoria do Brasil Paralelo. Catálogos atualizados semanalmente. Além de filmes, você conta com documentários exclusivos e conteúdo infantil. Infantil. Que a Lacrate vem aqui pelo cantinho tentando pegar a borda. Então, presta atenção. E a BP Select é importante justamente por causa disso. E lá também, se você assinar, você vai ter os documentários exclusivos da Brasil Paralelo. Que são excelentes produções, com muita qualidade. E todo mês está saindo um documentário bombástico que sempre dá o que falar. Bom, galera. A gente já trouxe algumas informações sobre o Samaritano. Mas não custa nada reforçar. Então é o seguinte. A prévia mostra o ator vivido na pele do personagem que trabalha em um caminhão de lixo. E abandonou o seu traje. Então é o seguinte, galera. O Samaritano, vivido pelo Stallone. A gente vai chamar ele de Stallone, tá? É, a gente tem essa mania desde moleque. E a gente vai passar pra vocês, entendeu? Exatamente. Todos os filmes é o Stallone. Só acho que Rambo e Rock que a gente não consegue. É, porque é muito... É, porque ficou muito marcado. Mas nos outros filmes, qualquer outro filme do Stallone, o personagem, ele é o Stallone. Porque a frase, a frase era a seguinte também. Tinham várias frasinhas. Mas, por exemplo, quando a gente, na época da locadora, e você pode comentar isso, que eu sei que você viveu essa época. E o seu coração vai se encher de alegria agora. Era assim. Ó, saiu o novo filme do Stallone. É. Não era o filme, o nome do filme, o nome do personagem. Não. Era o novo filme do Stallone. Aí virou sempre o Stallone. Aí vai falar assim, ó. Pô, tem um filme do Stallone que ele tá com o óculos escuro. Aí sempre, sempre assim. Não, Stallone é uma palavra linda de se falar, né? Stallone. Você tem que empinar o corpo pra falar Stallone. É maravilhoso falar Stallone. Olha só. Samaritano, protetor de Granite City. Então, assim, nós teremos uma cidade fictícia. Foi dado como morto. No entanto, um garoto descobre que ele é seu vizinho por ser salvo pelo herói. Esse molequinho, galera, eu quero que vocês prestem atenção porque eu sigo ele no Instagram. O molequinho é embaçado. Ele treina boxe. Ele é fanzaço do Stallone. E ele ama boxe. Ele treina boxe e ele posta direto isso no Instagram dele. O nome dele é Javon Wannawalton. Ele tem 13 anos. Moleque é embaçado. Mas vamos voltar pro texto. Sam Clary, que é o moleque suspeita que seu misterioso e recluso vizinho, Sr. Smith Stallone, é, na verdade, a lenda escondida à vista de todos. 25 anos atrás, o vigilante superpoderoso de Granite City, samaritano, foi dado como morto após uma batalha de fogo no armazém com seu rival, Nemesis. Olha só, então, a gente já tem toda a sinopse construída, vilão, e vai ser aquele clássico plot de filme de super-herói que nós amamos. Eu gostei muito. Eu gostei muito da ambientação, né? A gente vai... Você vai falar mais informações do trailer ou a gente pode já entrar no trailer? Pode ir, pode ir. Não, porque só pra dar o pontapé herencial, Ardaldo, o trailer ele dá uma ambientação meio Batman. É, meio Gotham. Não é aquele super... não é o Shazam, assim, não falando mal do Shazam, mas cada um tem... Mas é outro tom, né? É, cada filme tem o seu tom, Tom Holland. Cada filme tem o seu tom, tem seu estilo, tem sua... Sua... sua forma, né? Seu jeito, sua qualidade. E o Samaritano, no trailer, ele passa um negócio mais pesado, ele passa um negócio mais... Carregado. Mais carregado, mais denso, mais Gotham. É. Mais Gotham do que qualquer outra coisa. Isso eu achei legal, porque o personagem do Stallone parece um personagem sério, um personagem que... Magoado, ressentido. Exatamente. Então, eu gostei, eu gostei dessa premissa. Então, a gente tem aqui um frame que a gente pegou, que é bem legal, que é o Stallone assistindo a televisão. E no GC da televisão, tá lá, mais uma noite de violência, alguns dizem... Na verdade, é o narrador falando isso, né? Sim. Mais uma noite de violência, alguns dizem que é apenas uma questão de tempo até a cidade implodir. E no GC da televisão, a gente vê, onda de crime continua, Nemesis voltou... A gente já sabe que é o arco inimigo. Que é o arco inimigo. Então, assim, o Stallone, ele vive ali catando lixo, ele vive ali catando lixo, mas o que o André falou é bem interessante. Até coloquei aqui, eu lembrei muito desse trailer, eu lembrei muito do contexto de cidade, de caos, de Detroit, de Robocop. É verdade. No caos, cidade mergulhada na bandidagem, crime dominando a cidade. Sim. Então, me lembrou muito, me lembrou duas cidades, Gotham e Detroit. Sim. E aí, a gente tem o Stallone salvando o molequinho, salvando o Sam, né? Que tava sendo ali, linchado por uma galera. E aí, a gente descobre que o Sam é fã do Samaritano. Exatamente. Isso é maravilhoso. Sim. Isso é maravilhoso, porque você vai construir aquele plot do moleque que encontra o ídolo. Sim. E aí, toda aquela jornada de redescoberta. Porque o grande mistério desse filme vai ser descobrir por que que o Samaritano sumiu. Desistiu de ser o Samaritano. Desistiu de ser o Samaritano. E o moleque, como acredita, e vocês podem ver enquanto a gente tá falando, tem uma cena que o moleque tem uma pasta cheia de recortes de jornal. Tipo um catálogo. É, que o moleque realmente admira ele. Ele era o herói da cidade. Então, isso vai ser bem legal pra trama também. E aí, a gente consegue ver nos jornais, né? Do recorte do menino, né? Nós temos ali o jornal falando. Vigilante ataca novamente e mídia o apelida de Samaritano. Samaritano, salvo o dia. Criança encontrada salva. Então, nós temos vários. O Samaritano foi bem atuante em alguma época determinada deste filme, dessa história. E já temos um frame, Gabriel, das costas toda queimada do nosso querido Stallone. Nosso querido Samaritano. Toda queimada, hein? Porque a galera pensa que ele morreu no incêndio. Sim. Há 25 anos. Do armazém. Tem muito dessa questão do incêndio, né? A gente pode ver as costas. E na sequência da cena, a gente vê o Stallone no traje. Sim. Gostei do traje. Traje simples. Lembra muito o raio negro. Lembra. Mas mascarado aqui. Mas gostei muito do traje. E eu até chamei a atenção pro André. Que o detalhe, né? Que o nome Samaritano tem o símbolo do S aqui. É, tem um S. Mas é o S de Stallone, na verdade. Exatamente. S de Stallone. É S de Stallone. Um outro frame bem legal é o Stallone forjando uma marreta. Olha. Eu adoro ver o Stallone forjando as coisas. É isso que eu ia falar. O Stallone, quando ele forja alguma coisa, o filme muda naquele momento. Isso. Cria-se uma dimensão nova e a gente mergulha. Porque quando ele tá forjando alguma coisa, eu lembro do Rambo 4. Nossa, o Rambo. Maravilhosa aquela cena. O texto é lindo. Exato. Que vai o padre lá, né? O incrível, assim. Todos os ramos, eles têm essa questão de forjar a arma, né? De você ter esse papel da arma que é importante, né? E o Stallone, ele sabe porque deve ser difícil, né? Tudo bem, nós temos aqui a equipe de direção, produção, tudo aqui, fotografia. E acho que quando o diretor vai falar assim, olha o Stallone, a gente vai fazer agora a cena. Eu faria isso se eu fosse o diretor. A gente vai fazer agora, o Stallone, a cena de forjar? Isso. Vai na tua. Desenho livre. Aí eu falo pra galera cinegrafista, acompanha. Só vai acompanhando, entendeu? Porque, pô, não dá pra ensinar. Tudo bem, galera. É uma brincadeira. Eu sei que tem o take, a galera, tudo. Mas é que aqui o Stallone, ninguém sabe forjar arma melhor do que o Stallone no cinema. E aí a gente tem depois um outro frame, né? Da marreta, que ele forja maravilhosa. Né? Então assim, nós temos aí muitos machados aparecendo, né? Nos últimos tempos. Sim. É o machado do Stallone, é o machado do John Wick, é o machado do... Do Predador. Do James Reese. E a machadinha. E a machadinha do Predador, hein? Ano do machado. É o ano do machado, golpe do machado. Essa machadinha do James Reese foi... Agora vamos... É, foi linda a machadinha do James. Agora eu quero ver qual desses machados vai flopar. É. Eu já tenho uma... Isso. Mas vamos lá. Beleza, depois a gente tem um confronto aí que aparece muito rápido do Samaritano no traje lutando contra um possível nêmesis que também tá com o traje, ele dá-lhe uma marretada, né? Eu peguei e coloquei aqui em homenagem a marreta. É, também. Chapolin colorado, grande herói. Easter egg. Um dos heróis mais incríveis da história mundial. Esse é mesmo. E aí a gente também vai ter um aprofundamento da relação do Samaritano com o Sam. Cara, gostei muito. Isso que o Stallone também tem a experiência que a gente pode lembrar, claro, do Falcão. Falcão e filho. Porque eu acho que a premissa é interessante. É. Não é claro, não é igual, mas é aquele personagem que aparece pra dar motivação pro protagonista. Isso. Provavelmente esse menino vai ser aquele que vai lembrar dos feitos dele e vai deixar o coração mais leve, mais quente. Até um determinado momento do trailer ele questiona por que você se detesta tanto. Ele pergunta por que você sumiu. E um outro momento lindo do trailer é quando o Stallone é atropelado brutalmente. Sim. Brutalmente. Cena muito boa. Aí é a hora que ele revela que ele é o Samaritano porque ele tá de boa lá. Ele se recupera. Tem até os cleques. Tem uns cleques tipo Yu Hakusho ali. Isso, também na sequência é apresentado talvez o Nemesis numa outra forma sem traje que é um vilão que é que... Ou um capanga muito importante. É um capanga importante que assim, caracterização clássica de vilão, né? Tatuagem na mão, cobra na cabeça. Essa cobra na cabeça pode ser um fanservice pra gente, hein? Olha, Stallone. A gente tá falando do Stallone cobra aqui. Tem muitos fanservice. Dois. É. Falando de cobra dois aqui. Cobra dois. Que seria o momento ideal pra um cobra dois. É. E ele vai lá e já tem um vilão com uma cobra ainda. E depois na sequência a gente tem uma outra cena que eu pontuei que é outro fanservice. Brincadeira, a gente tá inventando fanservice, tá? Tá bom. Porque a gente tá sendo não vi e já amei aqui. Isso. Tem o fanservice do Stallone no caminhão de lixo lembrando Rambo. Invadindo a cidade. Lembra? Quando toca... Fararara... Lembra. Que ele vai invadindo, ele invade a cidade no caminhão. Mas pode ser. Se você ama o Stallone, você gostou desse fanservice. E também uma outra cena que ele salta, puxa o carro com uma mão e protege o moleque. Muita cena de ação. Muita cena de ação. Stallone dando pancada, jogando a galera longe. Galera, caminhão, forja de arma, machado, explosão, Stallone e pancadaria. Você quer mais o quê? Não precisa querer mais nada. Só de ver novamente o Stallone fazendo esse tipo de papel, a gente já fica muito feliz. Porque a gente... A linhagem geek... Se podemos dar esse crédito, Gabriel, uns 15% é inspiração do Stallone. É verdade. Começamos a gostar dessas coisas por causa do Stallone. Então, eu mesmo comecei a escrever roteiro por conta do Stallone. Que eu vi que ele escreveu o roteiro do Rock. Eu falei, pô, é legal. Então, eu acho que dá pra você fazer acontecer. Você escreve o negócio. E aí, eu acabei fazendo meu canalzinho aí e escrevendo o roteiro. Então, o Stallone é uma grande inspiração pra gente. Então, a gente tá super feliz aqui, de verdade, de fazer uma crítica de um filme que vai sair dele novo. E ainda vai ter a série dele aí. Que ele vai ser gangster, que é lógico. Que a gente vai trazer também. Nos próximos capítulos, traremos também sobre Tulsa King, que será a série de Sylvester Stallone. Galera, deixem nos comentários a expectativa de vocês. Se vocês estão na expectativa de não vi e já amei, só coloca não vi e já amei. Coloca nos comentários só isso. Não vi e já amei. Porque pra alguns, Stallone é não vi e já amei. Dado o crédito que ele tem. Dado o background que ele tem. E toda... Dado o... Dolabela. Dado o Dolabela, a importância que ele deu pra Hollywood. Tudo que ele fez por Hollywood. Ele fez muito por Hollywood, Stallone. Sim. Só o fato de você ter o Rock e o Rambo ali. Pô, bicho. Stallone é um dos caras que mais... Foi o ator mais bem pago da década de 80 de Hollywood. E é um dos caras que mais contribuiu pra indústria cinematográfica. Mas sem... Mas sem a menor dúvida. Não. A importância e a relevância do Stallone pro cenário do entretenimento, da ação mundial, é importantíssima. E não adianta que ninguém vai tirar isso. Exatamente. Não precisa ter... Assim, eu fiquei com raiva que não ganhou o Oscar. Fiquei. Mas não precisa porque é maior do que o Oscar. Exatamente. O Stallone é maior do que o Oscar. Muito maior. Não é uma estatuetinha que vai tirar toda a importância que ele fez no cinema. Perfeitamente. Bom, galera. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí todas as expectativas. Se inscreve no canal pra ficar legal. Dá um triple C. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho